Leona Senna, pelo que parece, aqui na Rota Inferior, Gruntar, vamos descobrir que lado vai a comp da Gendee agora, quando eles vão mudar tudo, e pelo jeito vai ser Volley Top, Graga Selva e 7 suporte. Pois é, rapaz, é interessante como a Gendee construiu esse draft, difícil dizer onde cada campeão ia. Tem um bom assim, e eu não lembro se é o BDD, mas teve, opa, já falo. Tem engage por aqui, pra cima do Kramer, ele vai recuando, busca a proteção da torre, o 7 tanca muito, Pinot tá se aproximando, o time da LGD quer essa jogada, mas tem a contenção do Clid, vem fechando, flash pro flash, o Clid nem usou o flash dele, sei que ele tinha vindo com o flash barrigado, mas ele nem usou. O Rascal com o teleporte, que é a jogada na parte de baixo do mapa, a Gendee vem chegando com todo mundo, são 4 jogadores, bota a pressão, faz esse cerco. Lá vem o Rascal, pra cima do Kramer, que é atordoado e eliminado, cai por ali no Fushy Blood, fica na mão do Clid, fica pra Gendee que quer mais. Marque numa situação terrível, ele usa o flash, por enquanto tá vivo, o Pinot faz a contenção. ...em relação a Gendee, porque o foco deles é deixar o ruler mais forte, infelizmente pra Gendee não ficou pra ele o abate. Olha a briga, o Xie tá vivo por um milagre, vai saindo o time da LGD, porque eles queriam esse era alto. Chegou a Gendee pra cobrar, de novo por trás, vem fechando e fechando muito forte, o time da Gendee, garante o abate pra cima do Xie, eles querem mais, o Marque sobrevive do jeito que pode, do jeito que dá, ele vai saindo, o time da Gendee fica no meio da LGD, que cobra, cobra caro, são 3 abates, fica o arauto pra Gendee, mas a LGD... Esse arauto na rota dele, ele vai pegar ali, que purificar. Vamos ver, porque tem engage, tem teleporte chegando, mas o Xie toma muito dano e não consegue levar o dele, é eliminado. O time da Gendee garante esse abate, garante as barricadas com o arauto, a torre não foi por um mero detalhe e tomei uma boa deslanes por conta dessas lutas. E aí quem sabe usar melhor, e olha o que a Gendee tá fazendo pelo mapa. Jogou o arauto na rota inferior, pegou mais um abate, aí conseguiu barricada na rota do meio pro BDD, então muita vantagem aí pro time da Gendee. O time da LGD que vai garantir esse dragão, é o primeiro dragão do jogo, o time da LGD responde, pega um abate, vai fazer esse dragão, eles tem que responder, estão atrás no ouro, pelo menos pra conseguir alguma coisa, ter um elemental, vai ser o oceano ou então infernal, que são duas almas muito impactantes no jogo. Tem a LGD aí, essa condição... Uma ótima aquisição essa destruição da torre, muito ouro, o Ruler tá ficando gigante, tão grande que já fez ali o seu chamado Carrasco pra poder cortar a cura, que sabe que vai ser complicado não só contra a cena, mas os Kindred também que tá morto. Meu amigo, isso aqui é rápido, sem tempo pra narrate, a flecha decisiva, mas ele não deve participar, já tá se movimentando pro outro lado. Então é um rascal contra dois jogadores, encontrou o Pinot, já vem dando pancadas pra cima dessa quinta de que o seu refúgio, pra tentar ficar vivo, mas é detonado, o pilão garante esse abate. A luta continua, o time da GD tem que se reposicionar, porque o Mark vem se aproximando, eles buscam então a proteção da torre. Lá pelo meio, o Chien encontra o Ruler e consegue esse abate, que é importantíssimo pro time da LGD. Eles ainda insistem, tem o Klyde fazendo a contenção, então afasta o time da LGD, mas é boa jogada da LGD. Ele quer apertar o R pra destruir ali o Ruler, mas olha o espaço que dá pro BDD, ele vai destruir mais uma torre. E que jogada bonita do Cético Volibert, né, que combo maravilhoso pra tirar o Kindred dentro do time, e esse LGD vai querer lutar. LGD tá saindo, tá se afastando, na real eles não podem lutar agora, a gente falou da força bruta pra levar a torre no meio do mapa, sem usar Aralto, sem nada, eles levaram, mas levaram ao topo também. Então tem Aralto na mão do Klyde agora, não tem mais T1 na defesa do time da LGD. A GD vai aí com uma força muito grande, perderam a torre aqui embaixo, perderam o Ruler naquele momento. Agora o BDD vai dar de cara com o Chie, foi atordoado, vai tomando muito dano, e o momento é interessante. Vamos ver, na sequência garante nada, nada, meu amigo. Igual o Langex, vem chegando o Langex, consegue atordoar e agora sim eliminar. Nossa, a parte inferior do mapa vai levar essa torre, mais um objetivo importante pro time da LGD que vem... Parte do mapa da rota, né. Pelo meio do mapa o time da GD vem chegando, Aralto armou e bem na torre. Ela vai tomar muito dano, mas o time da LGD se segura, não perde. Já todo mundo tem flash, principalmente o Gragas, pra fazer esse gol o mais rápido possível. Mais uma torre pra LGD, a LGD vai recuperando o mapa, vai recuperando o ouro. Tentaram pegar ali o Ruler, pode ter uma briga grande, o espurco já foi dado, o pilote tomou muito dano. Vem chegando pelo lado, o Life já usou o seu pilão pra travar o Mark, o problema é que ele é castigado, ele é eliminado. O time da D&D perde um dos seus jogadores, ainda assim eles insistem. Vem o vôlei no meio de todo mundo, garantiu o primeiro abate, mas é obrigado a recuar e foi eliminado na sequência, quando tava fugindo com o rabinho entre as pernas e fazer o dragão, Tichinho. Ou não? Lontaram, o jogo tá virando, a D&D tá executando mal, a LGD se segurou, conseguiu mais abate, saiu na frente nessa luta. Perdeu o dragão, beleza, mas vai ganhar mais uma torre, mais espaço. Ainda tem briga, pode ter o Rengage, a D&D... Não, eles tavam com uma ideia, eles têm dois atiradores, um na pick-off e alguém dando face check. Se pegar o Mark pode ser interessante, ele foge pra dentro do refúgio, por enquanto tá segura essa leona. A D&D não tava usando a vantagem deles, uma luta agora que os cinco jogadores da LGD tavam antes, eles têm que usar a vantagem de hit 1 pra alguma coisa. utilizaram agora pra tentar o pick-off só do Mark, não conseguiram, então correram um risco muito grande fazer esse barão agora. Tá a Driga rolando, o Mark foi eliminado, o time da LGD chega pra cobrar, mas o Langex toma muito dano, fica invisível. Tenta sair, quase que o barril estoura na cara dele e ele é abatido, mas tá vivo. A LGD também foi tentar contestar de maneira não tão simples, já tem flash. O jogo fica quente, o Rascal fecha por aqui e a D&D garante uma eliminação, mas também perdeu o life. A luta continua porque o barão já foi iniciado, o lead vem fechando, toda a LGD vem chegando por aqui pra tentar contestar. A luta estoura, pra cima do Langex que é obrigado a recuar, ele não tem o Dominus pra ficar resistente, mas a LGD consegue virar e parar o lead. É uma eliminação importante, Mark fica pra trás, é eliminado também. Sem o Caçador, o time da G&D não pode mais fazer o barão. Aí, gruntado. O Renekton acabou que chamou a atenção dele, o Clete deu o combo, mas não tinha mais pra onde voltar, porque a Leona do Mark chegou bem demais, né, ganhou muito tempo. Porém... ...de olho no Langex, que vai tentando fazer um flanco aqui pelo lado esquerdo, mas o Rascal tá ligado, ele para por ali. O cara, esse Renekton, o dragão tá praticamente feito, tá na metade da vida, será que fica pra quem? Expurgo do BDD, o dragão resetou, puxa de novo a LGD, não quer deixar, ficou pra G&D, o dragão é o terceiro deles. A LGD quer cobrar alguma coisa, o Langex vem tentando fechar pelo flanco, vai buscando essa luta, mas o Rascal tanca demais. O Mark é puxado, lá atrás já luta, continua com o Langex tancando todo o time da G&D, mas ele vai ser eliminado. Não perde ninguém, a G&D, garante o dragão. O Langex é maluco, né, lembrando que, eu vou avisar ele que mudou faz, assim, muitos anos, que o ult do Kindert, você não escolhe mais onde você quer ultar ali, né, é no pé do Kindert, ele foi muito longe do time, ele foi longe demais. O Gragas é muito alto, usou ultimate junto do golpear pra garantir aí o terceiro dragão deles na partida, é importantíssimo, mas eles conseguem um pick-up aqui. O Mark ficou 15 segundos, e tá aí, ó, esse arampa é objetivo e nenhuma side lane controlada. Hum, esse ator do A foi forte, já tirou muita vida pra G&D, então a LGD ganha confiança, eles ficam aqui na dança da morte. Olha a pancada que o BDD tomou, quase que a alvorada destrói ele, todo mundo pra cima do BDD, só que ele fica vivo, o bom pill do time da G&D, que acaba perdendo o life. Ele gasta a sua vida pra deixar o BDD de pé, meu amigo, e a LGD sai vitoriosa dessa briga no Rio e vai fazer o seu dragão. É o trabalho da Senna, o BDD entrou no range, a Senna tá de canhão, né, tomou um hit, um tapa, perdeu muita... Quer dizer que teve 40 minutos e 48 segundos, esse já vai ser, com certeza, o jogo mais longo do Mundial. O Rascal tinha escapado na parte superior do mapa, vai fazendo um barão muito rápido, muito cedo, enquanto a LGD tenta chegar pra cobrar... O barão é feito, tá na mão da G&D, mas a LGD chega, babando, pra cobrar, pra garantir, o primeiro abate já saiu, o segundo também. Languex com tudo, garante duas eliminações, três abates no total pra LGD, que quer mais, achar o Rascal. E dessa vez ele vai de base, a LGD cobra e cobra a cara. O Life tava longe e o Klyde morto, e aí o Renekton fez a festa, né, no meio do Life, foi punido e a LGD vai empurrando, tier 2, tier 3 e inibidor da rota do meio. Pra um lado o barão, amigo, mas inibidor, o dragão é iniciado, a LGD quer porque quer esse objetivo pra não deixar passar. Eles sabem que eles estão no bom momento do jogo, vai estourar a briga, Mark vem pra cima de todo mundo, a iniciação é muito boa. Mas ele tomou muito dano, o dragão ficou no time da LGD, o problema é que eles perderam já o jogador que fez a iniciação, que foi o Mark. A entrada da G&D é muito forte, pra cima do Languex, ele não consegue fechar na galera, o Xie explode por ali o BDD e ele tá vivo. Só que a G&D vem cobrando, vem chegando, são mais um abate e o Languex também cai, só o Kramer tá vivo. A G&D perde o objetivo, mas ganha a luta, elimina 4 jogadores, só que não tem força pra fazer muito mais que isso, Tixinha. Ih, rapaz, o Kramer, ele tá muito forte, então o Life tem que tomar muito cuidado, ele é cercado e eliminado finalmente no Waze. O Asco tá caindo por aqui já, mas a vida do Barão também. Languex vai tentar sanduichar o time da G&D, ele se aproxima pela direita do mapa, mas todo mundo vira pra cima dele. Ele usa o fatiar e picar pra longe, a flecha, força o flash por ali, ganha agora o poder e o ritmo do Barão. É a G&D que já inicia e a LGD vai ter que chegar pra contestar de novo, o Barão tá quase caindo. Tá quase feito, a LGD faz a entrada, não conseguiu roubar. A LGD não rouba, fica na mão da G&D, que joga um... O time do Barão não foi ideal pra G&D, eles arriscaram muito, conseguiram garantir, né, ninguém morreu, não custou nada caro. Mas é meio ruim, porque aí, ó, 15 segundos pra nascer o dragão e vale muito pros dois e vai estourar. Já estourou o dano que o Life deu pra cima da LGD, foi muito, muito grande. De longe o Huller vai mandando flechas absurdas, já garantiram o abate pra cima do Pinot. A G&D vem com tudo pra ganhar outras eliminações, o problema é que perderam o Life. Vem chegando o Rascal, tem Double Kill já na mão do BDD. Eles querem o Kramer e o Lang X, por isso a perseguição é forte, é implacável isso, será fatal? Kramer se esconde, vai pra trás da torre, tem teleporte chegando. É o Xie que vai se cegar por aqui, o Lang X fecha, vai garantir ir pra cima do Rascal. O problema é o dano que ele tá tomando. BDD fica por ali, o Huller se aproxima. A G&D tá viva e vai pro inimitor da LGD. E fez o dragão, nesse meio tempo o Gragas do Clíde foi lá, fez o dragão, conseguiram pegar a alma e eles vão pro GG. Eles querem o jogo, já tão batendo na segunda torre do Nexus. É muito dano pra cima e vai ser o GG. Vitória da G&D. Um jogo pegado, jogo mais longo desse Mundial 2020. G&D começou com vantagem. Atropelos, mas atropelos mostrando um nível tático e técnico muito bom, então eu estou me sentindo pessoalmente atacado com essa partida. Tichinha, o que a gente tá vendo aí, era o esperado do lado da G&D, o BDD e o Ruller foram os grandes caras em relação ao dano. O Ruller, apesar de... foi aquela teamfight no sexto drag, depois foi a teamfight definitiva ali, que a gente viu ele iniciando, conseguindo encaixar um grande ultimate. E o Life foi um monstro nessa partida, colocou a G&D de volta no jogo. Se o Clíde botou a G&D no jogo, no começo, depois alguém teve que colocar eles de volta na partida, esse cara, foi o Life, colocar, dar um pouco de vida. Gostou, Gruncar? Esperava isso, mas eu gostei, eu gostei. A gente antecipa aqui pra ele passar. A gente antecipa aqui pra ele passar.